Muito bem, pra fechar o nosso giro de destaques, Aline Fanelli hoje no Plantão e a Coragem. Ela que há poucos instantes dividiu com a gente, celebrou com a gente, comemorou com a gente aqui na redação, premiada como melhor repórter, ganhadora do prêmio ACESP. Acabamos de saber pouco antes de abrirmos aqui a nossa jornada pra Coritiba e Santos. Parabéns, Aline Fanelli, mais do que merecido. Curta este prêmio e vamos fazer a transmissão ainda mais, muito mais felizes, Aline. Boa noite. É isso, Silva Junior. Ótima noite a você e ao ouvinte da Band News FM. Muito obrigada, muito obrigada pelas palavras. Esse prêmio é de toda a nossa equipe, claro, com certeza. Já tivemos Marcelo Duó também premiado anteriormente. Então, eu agradeço e divido não só com a equipe de esportes, mas com toda a equipe da Band News FM, toda a chefia, esse prêmio é de todo o nosso grupo, com certeza que se dedica totalmente a levar o melhor pro nosso ouvinte em qualquer área que seja.